Música Oi Indignades, tudo bem com vocês? A segunda temporada de The L House acabou Mas isso não significa que não vão ter mais vídeos de The L House aqui no canal até saírem os especiais que seriam a terceira temporada E começando hoje eu trago a vocês um vídeo que na verdade foi inspirado num outro vídeo que tá saindo lá no canal do Filhos de Urano que vai tá aqui nos cards Então se você foi fã de Percy Jackson e ainda não tivesse inscrito lá já passou da hora, porque assim, a gente tá postando muito conteúdo muito além dos episódios da gente entrando no Riordanverse Mas enfim, o intuito desse vídeo aqui é teorizar quais deuses olimpianos seriam pais ou mães dos personagens de The L House caso eles fossem semideuses E eu não sei se todo mundo aqui entende de mitologia grega, tá? Então eu vou explicar bonitinho E pra quem não tá em dia com The L House eu vou deixar avisado já que vai ter spoilers da segunda temporada inteira nesse vídeo E eu sinto muito o Patrick que tá editando esse vídeo aqui e vai pegar todos os spoilers da temporada Obviamente a gente tem que começar pela Luz, né? No começo eu tive dificuldade pra pensar qual seria o pai ou a mãe da Luz se ela fosse uma semideusa Mas depois que eu percebi fez tanto sentido que eu não soube como é que eu não tinha percebido antes Como é uma pessoa extremamente criativa em vários aspectos da vida dela A Luz com certeza seria filha de Apolo Apolo é o Deus de muitas coisas entre elas poesia, música, artes e luz Ele é literalmente o Deus da Luz, gente Não teria como a nossa protagonista ter outro pai olimpiano, né? Já a namoradinha da Luz, a Emmett e os fãs de Percy Jackson vão amar isso aqui seria a filha de Hades Eu particularmente acho a personalidade da Emmett muito parecida com a do Nico De tipo, não querer se abrir pras pessoas não querer que vejam suas fraquezas E além disso, ela invocando as abominações é muito algo que o Nico faria E eu acho a cara de uma pessoa que é filha de Hades se apaixonar por uma pessoa Golden Retriever e deixar de ser emo por ela Sim, gente, Lumet é Solangella E eu amo esse trope Fora que a Emmett de cabelo roxo ficou a cara da Mal de descendentes, né? Que é o que? Filha de Hades Já os irmãos da Emmett, a Emira e o Edric teriam um pai diferente Eu acho a personalidade deles muito parecida com a dos irmãos Stode e Percy Jackson que também lembram os gêmeos Weasley Então todas essas pessoas de gêmeos ou quase gêmeos causadores e caóticos me fazem pensar em Hermes que é o Deus dos ladrões, malandros e trapaceiros Mas falando do Edric e da Emira especificamente eu acho que eles também poderiam ser filhos de Hecate porque ela é a deusa da magia e é ela que controla a névoa e eles são muito bons com ilusões A Willow seria inegavelmente filha de Demeter que é a deusa da agricultura e das plantações Sério, vocês já viram a Willow lutando? Ela seria a conselheira-chefe do chalé de Demeter Outra pessoa que é inegável é o Gus Eu mencionei o Edric e a Emira como possíveis filhos de Hecate mas o Gus com certeza seria filho dela Ninguém faz ilusões como ele Ele é o próprio Alabaster Fora que ele consegue ver através da névoa também Pro Hunter já foi mais difícil de pensar Por personalidade eu acho que ele seria filho de Zeus Eu acho que ele tem um jeito que lembra muito Jason e a Talia por causa dessa ideia de que ele precisa liderar que ele precisa se provar o tempo todo e de que ele precisa ser o melhor Mas quando a gente pensa que ele é um Grim Walker que é meio que um clone feito dos restos mortais de uma pessoa Não tem como esse menino não ter um que é de Hades né Fora que a personalidade dele também lembra um pouco o Nico Tipo nessa questão dele relutar em ser aceito e em fazer amigos Então eu vou deixar vocês decidirem essa Me contem nos comentários se vocês acham que o Hunter seria filho de Zeus ou de Hades E agora vamos para os adultos A Ida vocês já devem ter adivinhado quando eu falei do Eruc e da Emira Emes é o deus dos ladrões, dos malandros e dos trapaceiros Existe alguém em Delhouse que se encaixe melhor nessa descrição do que a Ida? Ela é uma filha de Hermes completa A Lily por outro lado seria com certeza filha de Athena A Lily é a maior nerd de Delhouse E eu amo ela por isso Eu amo ver o quão empolgada ela fica com questões históricas que ninguém liga Ela é obcecada por estudos, por aprender, por descobrir, por explorar E não existe deusa que se encaixe melhor nisso do que a Athena Na verdade eu risco até dizer que a Lily seria filha da versão romana de Athena que é a Minerva Eu acho que encaixa bem mais na personalidade dela Mas tecnicamente Minerva não tem filhos Então vamos com a Athena mesmo Outra pessoa cujo pai também é óbvio é Rain Como eu falei lá sobre a luz Apolo é o deus das artes, da poesia e da música Rain é líder do coven dos bairros Além de ter tido todo um plot de romance com a Ida Que nem os filhos de Eros e Afrodite seriam capazes de ter Rain literalmente conquistou a Ida por meio da música E luta usando instrumentos musicais Então assim, não existe outra opção além de Apolo O Darius, líder do coven de aboniminação A meu ver, seria filho de Dionísio Simples e unicamente pela personalidade dele Esse homem parece estar o tempo todo tomando um vinho E ele parece incrível em festas E a relação dele com o Hunter é muito a do Dionísio com o Percy Quanto aos pais da Amity, eu acredito que o Alador como um construtor seria filho de Hephaestus Já a Odalia seria filha de Zeus porque ela age igualzinho ele Mandando os filhos com decisões que não fazem sentido e se recusando a admitir quando é O que eu posso fazer pai? É verdade! O último adulto dessa lista é o Bellos barra Philip e eu simplesmente não consegui dar um pai olimpiano pra ele Poderia ser Zeus pelos motivos acima Poderia ser Hermes por ele estar enganando todo mundo Poderia ser Hecate, poderia ser Hephaestus Poderiam ser muitos deuses Mas a verdade é que o Bellos não é digno de ser filho de nenhum deus Porque ele é um caçador de bruxas E não, ele não é um filho de Artemis Então justamente por isso eu decidi dar uma mexida nas coisas aqui E colocar o Bellos como filho não de um deus, mas de um gigante E um gigante específico Que é o Orion, o anti-Artemis Orion costuma ser casado com o Artemis e se tornou um grande reconhecido caçador Mas eventualmente ele se voltou contra os deuses e começou a caçá-los Então assim, eu acho que essa descrição faz muito sentido pro Bellos Mas me conta aí o que vocês acham E por último, mas não menos importante Nós temos o King Assim como o Bellos, eu não consigo imaginar o King como um filho de um deus Mas sabe por quê? Porque o King é um titã Então não tem como ele não ser filho de um titã Agora, qual titã? Aí eu já não sei Nós temos o Oceano, que era o titã, que era o rio que secundava o mundo Céus, o titã das visões Crio, titã do universo, do cosmo e das constelações Hiperião, titã da luz e do fogo astral Jápeto, que foi pai de figuras importantes como Atlas e Prometeu Cronos, o irmão mais novo Que é o titã do tempo, que destronou o Urano e se tornou rei dos titãs Enfim, tem muitos outros Dessa vez eu realmente não consigo decidir, então eu vou deixar pra vocês, tá? Me contem aqui nos comentários o que vocês acham Digam também se vocês gostaram das escolhas, se vocês mudariam de alguma coisa E não se esqueçam de se inscrever no canal do Filhas de Urano e de assistir o vídeo que saiu junto com esse Nele eu falo quais seriam os covens dos personagens de Percy Jackson e Heróis do Olímpico Enfim, gente, é isso, queria agradecer os membros do canal a partir do nível senador E a Tio, Biscoito, João, Atara Honey, Flávio Barbosa, Henriette e Crona Muito obrigada por serem membros Se vocês quiserem saber como faz pra ser membro e quais são os benefícios Clique em Seja Membro aqui embaixo Se você gostou, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal e deitar o sininho pra ver os próximos vídeos A gente se vê no próximo vídeo A gente se vê no próximo vídeo